Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que menor de idade que vivia sob guarda do avô deve receber pensão por morte. De acordo com o processo, a guarda da menor foi pedida pelo avô na vigência da lei 8.213 de 1991, que trata das finalidades da Previdência Social. Mas ela foi alterada posteriormente pela lei 9.528 de 1997, que retirou a possibilidade de netos serem beneficiários de avós. No entanto, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região reincluiu no rol de dependentes do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, a menor de idade que estava sob a guarda do avô para que ela pudesse receber a pensão depois que ele morreu. Com isso, o INSS entrou com recurso no STJ, alegando violação da nova lei. O relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, considerou que embora a lei tenha excluído os netos do rol de dependentes previdenciários, a jurisprudência do STJ consolidou que o menor sob guarda tem direito ao benefício por morte, desde que comprovada dependência econômica. O ECA diz, estando a criança ou adolescente sobre a guarda, ele é dependente para todos os direitos, para todos os fins e direitos, inclusive beneficiário, que foi o que fundamentou a decisão do relator. Ou seja, a lei 9.528 de 1997 não teve eficácia nesse dispositivo. Para o ministro, se a intenção do legislador fosse excluir os menores sob guarda de avós do direito ao benefício, teria alterado também o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que não aconteceu. Ele destacou ainda que, como os direitos fundamentais devem ter eficácia direta e imediata, a solução de casos como este tem prioridade, pois é quando os menores ficam desamparados e expostos a riscos. Por unanimidade, os ministros da primeira turma seguiram o voto do relator. Legenda Adriana Zanotto